Só sabe aonde dói quem sente a dor, não é? Muitas pessoas te julgam e não entendem. Olham a tua aparência, veem aonde você chegou, mas não conhece a tua história, não sabe o preço que você precisou pagar e não sabe as dores que você sentiu. Não sabe as vezes que você foi humilhado e nem imagina quantas vezes você pensou em desistir, não é? É, inúmeras vezes foram as vezes que te deu vontade de parar no meio do caminho, jogar tudo pro ar e descansar. Porque em tudo nós pagamos preço. E quando nós queremos algo, o preço é maior ainda, não é? Preço de dedicação, preço de oração, preço de sacrifício. Ei, pra você ter algo na vida, pra você realizar o teu sonho, primeiro você precisa colocar nas mãos de Deus, confiar e acreditar. Mas não é só isso. Você precisa também correr atrás. Pra fazer ele acontecer, você precisa lutar sim. Ei, há um tempo determinado, e esse tempo determinado está relacionado à tua perseverança, está relacionado à tua fé, à tua confiança e à tua força de vontade pra lutar. Lembre-se, você foi escolhido pra vencer, mas faz o que é pra você fazer e coloca nas mãos de Deus e Ele fará tudo o que você não consegue fazer. Isso eu te garanto.